Presidente, eu quero aqui afirmar aqui a posição de toda a bancada do PSC. Lógico que nós estamos na luta desde o ano passado para que o PIS dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias seja votado. Buscamos todo tipo de entendimento com o governo, não foi possível, não por conta dos agentes que negociaram o máximo que podia ser feito, mas muito mais por uma posição intransigente do governo. Gostaríamos que pudéssemos votar o PIS no mês de abril, mas entendemos a posição de V. Exª. Confiamos plenamente naquilo que foi acordado aqui, com V. Exª, por todos os líderes, inclusive o governo, de votarmos no dia 13 de maio sem obstrução. Conversei com a categoria agora, Sr. Presidente, aqui e lá de fora. Categoria, lógico, não estaria ansioso que está há tantos anos, gostaria que fosse o mês de abril, mas pediu que eu trouxesse aqui o posicionamento de confiança de toda a categoria, em V. Exª, nos líderes, no próprio governo, para que a gente vote realmente no dia 13, sem obstrução. Agora, Presidente... Vote e aprove, né? Vote e aprove. Sr. Presidente, PRB. E logicamente, Presidente, que nós temos duas propostas, aquela que foi aprovada na comissão especial, e uma que foi encaminhada hoje de novo para o governo. Eu acabei de encaminhar para o governo uma proposta que toda a categoria se reuniu conosco, que é a mesma que nós entregamos ao governo no final do ano passado, que é o PIS salarial de R$ 905, agora reajustável todos os anos, no mesmo índice do salário mínimo. Então, temos uma proposta encaminhada pelo governo. Esperamos que seja essa a proposta acatada. Se não for essa, Presidente, nós vamos encaminhar a votação da proposta que foi aprovada na comissão especial, que é o PIS salarial no valor de R$ 1.014. Mas que no dia 13, que nós possamos sair todos nós vitoriosos, esse parlamento, a sociedade brasileira, e sem obstrução, obviamente, confiando na palavra que foi assumida aqui por todos os líderes.